Pra todas as dançarinas que estão presentes no baile Essa daqui o Maga fez pra vocês, tá? Música Oi, abri ela pras meninas que a chapa vai ficar quente Oi, abri ela pras meninas que a chapa vai ficar quente Oi, abri ela pras meninas, pode abrir a rodinha Só cintura molinha, piquei de dançarina, vai! Oi, abri ela pras meninas, pode abrir a rodinha Só cintura molinha, piquei de dançarina, vai! De quatro, de lado, pra cima, pra baixo, vai! De quatro, de lado, pra cima, pra baixo, quebra! De quatro, de lado, pra cima, pra baixo, vai! De quatro, de lado, pra cima, pra baixo, quebra! De quatro, de lado, pra baixo, quebra! De quatro, de lado, pra baixo, quebra! De quatro, de lado, pra cima, pra baixo, quebra! De quatro, de lado, pra cima, pra baixo, quebra! Fui, fui 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 Quebra, quebra! Duelinho das meninas esse daqui é muito brabo Muito brabo Muito brabo Muito brabo Muito brabo